Olá, queridos graças e pais, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta, pastor, onde é que você congrega? Em Curitiba, no Paraná, a igreja mais calorosa, mais cheia de Deus, ali no nosso bairro, você vai ser profundamente impactado, eu quero convidar você, os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas e também na quarta-feira, quarta-fire, às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vêm por aí, dá uma olhada aí. Agora no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado em Intercessão e Chamas, é uma escola de guerra. Você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender, a Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro, em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexodos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você nesse ano de 2019, estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus, lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente, entra lá o nosso telefone da nossa operadora é 4131560101. 41 é o DDD, 31560101. Eu espero você lá. E os nossos cursos Sangue nos Umbrais é um seminário de libertação e batalha espiritual e o estágio de guerra batalha espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoesos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então, eu quero convidar você, dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoado. Fica com Deus. Você que nos assiste ao vivo ou tem nos encontrado pelo nosso canal do YouTube, nós temos recebido todas as orações, todas as orações que vocês têm feito ou vocês têm pedido aqui pelo canal do YouTube, vocês têm deixado nas mensagens, todos os clamores que vocês têm mandado pelo nosso e-mail, oração.ibbr.org.br. Todas elas são retiradas pela nossa líder do Ministério de Intercessão, doutora Annelise Healing. Ela pega tudo isso e mais um material daqueles que vêm aqui e escrevem nos papéis da nossa igreja e nós temos levantado um clamor por você. Mas assim como nós temos orado por você, nós queremos receber testemunhos de que o Senhor está movendo a sua vida. Amém? Nós somos a Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, Paraná. Nós nos reunimos na igreja, essa igreja se reúne na Avenida Desembargador Gucimas, um 772, bem pertinho do Centro Cívico. É uma igreja muito bem localizada. Nós entendemos que nós estamos no ponto mais alto da cidade. Então é muito fácil de encontrar a gente, tá bom? Então digita no Waze e venha nos visitar. Nosso culto sempre domingos às 10h e 19h e também às quartas-feiras, o Quarta Fire, às 20h. Temos os quase adolescentes que se reúnem no sábado às 14h e 16h e 30h e os jovens às 19h e 30h. Nós esperamos você aqui. Vamos lá queridos, vamos orar? Pai querido, nós estamos sedentos do Senhor, Pai. O nosso coração está como uma terra seca, aguardando derramar das Tuas fontes, da Tua Palavra de Vida Eterna. Nós, a partir de agora, desbloqueamos toda a mente. Nós retiramos todo impedimento, incredulidade. Nós retiramos toda a distração da nossa mente e entregamos ela todinha ao Senhor, junto com o nosso coração, para que a gente possa entender as maravilhas da Tua Palavra e para que o Senhor nos ensine a viver justa e piadosamente diante do Senhor. Nos abençoa, porque o Teu Espírito Santo é o único que vai ter liberdade para falar conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos falar um pouco sobre família, casas de paz, lares seguros e famílias felizes. Nós, hoje pela manhã, tratamos de um assunto muito parecido com esse. E a gente trouxe para a igreja, para o coração da igreja, uma reflexão a respeito da razão pela qual as nossas vidas encontram-se, muitas vezes, aprisionadas. Por que, pastor, a minha casa não é casa de paz? Por que o meu lar, o meu casamento, ele não me dá segurança? Por que a minha família não experimenta a festa, a alegria? Há uma promessa do Senhor, em Isaías 61, 1, quando começa na vinda do soberano Senhor, do Espírito de Deus, para libertar cativos, para pôr liberdade aos oprimidos, mas principalmente também, para derramar óleo de alegria e transformar aquela coroa de cinzas, num tempo de festa. Por que que eu não experimento, Deus, a alegria? Por que que eu estou sempre desconfiado de que o mal vai me tocar, a enfermidade vai bater a minha porta, os meus filhos podem se desviar, o meu casamento não vai dar certo. Por que que eu vivo essa insegurança? Por que que o meu, a minha família, pastor, em vez de ser um território de paz, é um território de terror? Tem gente que me manda muitas mensagens. Eu recebo mensagens, todos os, mas muitas delas. E eu digo para você que mais de 50% delas, dizem respeito ao ambiente de intimidade familiar. Pessoas que dizem, pastor, eu sou crente, eu casei com um crente, e minha vida não deu certo, eu estou experimentando aqui, o sofrimento do abandono. Por que que eu orei tanto, e minha vida não está dando certo? Por que que meu pai, que é crente, trocou nossa família por outra família? Por que que minha mãe, que canta no coral, que está na igreja com a gente, em vez de cuidar da gente com amor, nos trata com tanta agressividade? Por que que a minha casa não pode ser uma casa, em que as pessoas dizem casa de esperança? Porque todo mundo acha que é, pastor. Mas só a gente que vive lá dentro é que sabe a realidade que está ali. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 2 verso 15, que Deus odeia o divórcio, odeia. Mas ele permite o divórcio, por causa da liberdade, do livre-arbítrio. Ele odeia o divórcio, não é porque ele vai ficar zangado com você que divorciou, ou com a moça que pediu divórcio, não é isso não gente. É porque ele sabe, que isso é uma semeadura maligna. Ele sabe que quem vive numa casa, aonde os sacerdotes são masculinos e femininos, estão rachados, quem vai sofrer são os filhos. Eu sou filho de uma casa onde meus pais se separaram. Eu sei o que é isso. Eu sei o que aconteceu lá em casa. Eu sei o que eu lembro do choro, eu lembro das ameaças, eu lembro disso. Então eu falo isso, não, e eu não sou leviano, eu falo isso como alguém que chorou como você chora. Que se entristeceu como você se entristeceu. Mas aí, eu ainda jovem, casado, tive uma experiência tão poderosa com o Senhor Jesus. E a partir dali, nada mais foi igual na minha vida. Eu sei que você talvez não tenha experimentado um final feliz. Aliás, você não tenha nem tido nenhum meio, nenhum início feliz. A Bíblia diz em Amós, capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Você traz Deus, para ele ser aquela parte do cordão de três dobras. Mas Deus sozinho não vai fazer nada, se você não quiser fazer. Se você não quiser consertar. Porque Deus vai até onde a tua fé vai. E se a tua fé para aqui e diz, Deus não se meta. Deus é um cavaleiro, Deus não vai se meter. E hoje eu quero falar, sobre seis aspectos. Sobre seis decisões. Que um homem tomou. Que fez com que a sua casa, o seu lar, fosse destruído. Não, não se engane, querido. A Bíblia diz, e Jesus é muito claro em Mateus 7. Aquele que ouve essas palavras, ouça isso. Mas que coloca em prática. Eu vou assemelhar ele a um homem prudente. Que edificou a casa sobre a rocha. Problemas, todos nós vamos ter. Você quer casar? Pode preparar. Na tua agenda oculta tem um problema. Vai ter uma dor, vai ter uma decepção. Vai ter uma deslealdade. Vai ter um sofrimento. Vai ter uma enfermidade. Vai ter. Vieram sobre a casa ventos, a água, a chuva, a tempestade. Mas a casa que está na rocha, ela cai, gente? Não cai. Então a questão toda aqui é fundamento. É onde você coloca os seus pés. Se a sua casa estiver na rocha. Você vai passar sofrimento e o vizinho também vai. Mas a tua casa vai ficar em pé. Mas você vai ver muita casa sendo levada pela enxurrada. Quando nós falamos sobre isso. Pode passar, por favor. Eu gosto de... Volta, por favor. Eu gosto desse texto de Isaías 32, 18. Que eu quero que dê o norte para aquilo que a gente vai tratar. E o meu povo habitará em morada de paz. E em habitações seguras. Em recessos de repouso. Existe uma resposta do mundo espiritual. A nossa obediência. Existe uma resposta do mundo espiritual. A nossa desobediência. Áreas da nossa vida em que nós insistimos. Em desobedecer. São áreas de derrota. E áreas em que nós, apesar da nossa fraqueza. A gente insiste em permanecer fiel e obediente. São áreas de semeadura de vitória. E eu quero contar a história do homem. Você conhece a vida dele? O nome dele é Ló. Ele é sobrinho de Abraão. Ele é filho de Arã. Ele é neto de Terá. Ele está ali muito próximo da vida do homem de Deus. Chamado Abraão. E essa é a história do dia muito triste na vida dele. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Belar. Que é Zoar. Marcharam. E tomaram posição de combate no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer. Rei de Elão. Contra Tidal. Rei de Goim. Contra Anrafel. Rei de Sinear. E conta Arioque. Rei de Elazar. Eram quatro reis. Contra cinco. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de Betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços. E o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra. E todo o seu mandimento. E partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão. E os bens que ele possuía. Visto que morava em Sodoma. Para situar você. Sodoma ficava hoje onde é a região do Mar Morto. É centro-sul de Israel. Essa região de Zoar. Onde está acontecendo tudo isso. Hoje é Jordânia. Tem uma cidade chamada Madabah. Muito bonita. Então faz parte de um roteiro. Em que você vem fazendo o caminho de Jacó. Passando pelo Val de Jabó. Que passa por Zoar. Você faz a curva. Dribla o Mar Morto. E entra na terra de Israel. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro. Mandou convocar os 318 homens treinados. Você deve ter ouvido. Na nação dos 318. É daqui que eles tiram isso. Nascidos em sua casa. E saiu em perseguição. Aos inimigos da Tedã. Atacou-os durante a noite em grupos. E assim os derrotou. Perseguindo-os até Obá. Ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens. E trouxe de volta seu parente Ló. Com tudo que possuía. Juntamente com as mulheres. E os restantes dos prisioneiros. O mal toca a vida de Ló. Isso tem uma razão. Entendo o que eu vou dizer para você. Os problemas que nós enfrentamos. Somos nós mesmos que criamos. Você vai entender que a grande maioria. Do sofrimento que você experimenta. São sofrimentos. Que são. Semeados. Por você mesmo. Eles estão morando num lugar chamado Sodoma e Gomorra. E você conhece a fama desse local hoje. Ele é chamado por Jesus como. Ele é sinônimo de iniquidade. Não só de imoralidade. Mas de idolatria ao prazer. Ele está lá. Só que essa notícia triste. De que um parente desse tempo. Abrão não tinha filho. Então o coração de Abrão está achando. Que Ló vai receber a herança dele. Ele trata Ló como se Ló fosse um filho. Daqui a pouco Deus vai falar o seguinte para ele. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ele fala. Mas se tiverem cinquenta justos. Ele está pensando em Ló. Quarenta e cinco. Quarenta. Trinta. Vinte. Dez. Mas ele está pensando em Ló. Só vai destruir o justo com ímpio. Deus fala. Não. Ló está habitando. Num lugar. De iniquidade. De pecado. E ele ouve. Já viu assim. Você lembra disso. Você chega em casa. E alguém diz assim. Eu tenho uma notícia triste para te dar. Eu tenho uma notícia que não é tão boa. Você recebe então. Um diagnóstico de que. Alguma coisa. Na sua vida ficou ruim. Ou na vida de quem você ama. Se você. Quer sofrer. É quando você. Experimenta. Que o seu filho está sofrendo. Aí você fala. Não. Meu filho não. Tira um pedaço de mim. Ranca o meu braço fora. Mas não deixe meu filho sofrer. Você já experimentou isso? Eu já experimentei isso. E isso acontece com ele. E olha só. Ele reage. Ele sai daquele lugar que ele está. Ele junta. Trezentos e dezoito. Pessoas que ele já tinha treinado. Ele já tinha capacitado. Gente que andava com ele. Gente que era discípulo dele. E fala. Vamos lá resgatar comigo. E eles vão. Vão até Dan. Dan é uma cidadezinha hoje. É muito próximo ali. De Jerusalém. De Hebron. Aonde Abraão está. Carvalhás de Mãe. Só que ele diz. Que ele foi chegar até o norte. Da Síria. Ao norte de Damasco. Não é. As pessoas querem. Que os problemas. Que foram semeados. A vida inteira. Sejam resolvidos. Com uma imposição de mãos. Pastor. Ora por mim. Ele está há quinze. Vinte anos no pecado. Ele faz tudo de errado. Ele semeia na vida dele. Um monte de loucuras. Ele toma decisões. Que são espiritualmente suicidas. E aí no final. Ele fala. Pega o óleo. Traz aquele óleo de Israel. Aquele óleo da unção. Aquele óleo do Sheremanai. Pastor. Bota na minha cabeça. E olha para que todo mal vá embora. Querido. Existe algo chamado construção. A nossa vida é construída. Em cima de decisões. Pastor. Não faz mágica. Deus não é mágico. Essa semana. Eu fui assistir com meus filhos. Aladim. Você esfrega a lâmpada. E tem gente que acha que Deus é assim. É gênio. Pode pedir. O que o senhor quer? Quer mais um pedido? Pede três. Gente. Deus não é gênio da lâmpada. Porque Deus não faz mágica. Deus faz milagre. É outra coisa. E o milagre é uma interferência do céu. É o momento em que você percebe na nossa linha cronológica. De que Deus ele entrou naquela página da nossa vida. E ele influenciou. Ele fez algo extraordinário. Impactante. Mas o homem ele quer viver de milagre. Mas ele não quer viver de fé. Ló tomou a decisão enlouquecida. E essa decisão dele. Levou ele. A mulher dele. As filhas dele. Os bens dele. Para o buraco. Só que tem um homem chamado Abraão. Que vai ensinar para a gente algumas lições hoje. A primeira coisa que Ló fez foi. Ele se separou dos seus irmãos. Você quer experimentar desgraça. A primeira coisa que acontece. Eu já sei o que vai acontecer. A pessoa some da igreja. Some. Não quero mais. Estou cansado. Você está pronto para vir no culto. Aí alguém te chama para ir no culto. É de graça. Eu tenho um ingresso aqui. Numa cadeira VIP. Você está pronto para vir no culto. E diz. Não. Hoje tem um shopping. Você está pronto para vir no culto. E alguém diz. Não. A gente está muito tempo sem conversar. Dá atenção. Quer dizer. É naquele momento. O esfriamento. Ele. Ele. Ele começa. Muito devagar. Mas ele tem um caminho. De morte. De sofrimento. E não podiam os dois juntos. Não podiam morar os dois juntos na mesma região. Por quê? Surgiu uma desavença entre os pastores dos ebães de Abraão de Ló. Por que as pessoas saem da igreja? Desavença. Confusão. Eu não concordo. Você está errado. Eu sei fazer melhor. Eu não gosto do pastor. Não gosto do jeito que ele prega. Eu não gosto do sotaque desse jeito. Ele fala alto demais. Ele fala baixo demais. Ele ensina muito. Ele ensina pouco. Ele fala muito da Bíblia. Ele fala pouco da Bíblia. Esse pastor. Eu não gosto dele. Eu não gosto do irmão. Eu brigo com o irmão. E aqui na igreja. Você vai experimentar. Sabe o quê? Biliscões. Pastor. Que igreja é essa? É igreja de gente. Sabia que é igreja de gente? Essa igreja. É uma igreja de pessoas. A não ser que entre nós. Entre os visitantes aqui. Essa noite. Tenha um anjo. Porque tem. Abraão. Sendo hospitaleiro. Recebeu o anjo na casa dele. Ele nem sabia que era anjo. Vai que você está sentadinho aqui hoje. E você é um anjo. Você lembra? Daquela. História. Da médica. Que se apaixona. Pelo anjo. Era um filme velho. É um filme antigo. Não é isso? Não é uma bobagem. É um romance. E a médica se apaixona pelo anjo. O anjo se apaixona pela médica. Aí o anjo vira a gente. Olha que besteira, gente. É tanta bobagem. Mas é. Mas chama-se licença poética. Na licença poética. Vale tudo. E quando o anjo vira a gente. A médica morre. Pronto. E ele fica aqui. Viúvo. Um anjo viúvo. Que parece filme de romance. Mas é filme de terror. Houve uma desavença. A confusão é aqui dentro. É gente que está machucada. Que está ferida. Você encosta. Diz assim. Pastor. Só me machucou. É gente que você está aqui. E você está pregando uma mensagem. Ela fala. Nossa. Essa igreja é tão boa. É tão boa. Até que. O pastor. Toca num ponto. Nevrálgico. Sensível. Aí você fala. Acho que Deus está me mandando para outra igreja. Espiritualiza, né? Deus disse que meu tempo aqui acabou. Na verdade ele está quebrado. Ele está chateado. Ele está zangado. Ele está irado. Ele está decepcionado. Não. Meu tempo acabou. Eu vou para outro lugar. Houve uma desavença. E quando existe essa desavença. Então Abraão disse. Aló. Não haja desavença entre mim e você. Ou entre os seus pastores e os meus. Entre a sua família. Entre os seus filhos e meus filhos. Entre sua esposa e minha esposa. Entre a sua sogra e minha sogra. Gente eu falo em sogra. Eu lembro de piada. Mas eu não vou contar. Amozinho. Só uma. A sogra chega em casa. A sogra da Anny está aqui hoje. A sogra chega em casa. Com duas malas enormes. E aí quando o gerro abre a porta. Ô minha sogra. A sogra vem com duas malas. Vai passar quanto tempo com a gente? Vou ficar aqui até você enjoar. Então pode ir embora. Que você não vai nem tomar o cafezinho. Não haja desavença entre mim e você. Eu entre os seus pastores e os meus. Afinal somos irmãos. Olhou então Ló. E viu todo o vale do Jordão. E partiu em direção. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã. Terra santa. E Ló foi para onde? Para o acampamento. Para um lugar próximo do pecado. Chamado Sodoma. A primeira razão. Da desgraça familiar. Sabe o que é? Afastamento dos irmãos. Ausência. Do sentimento de que eu preciso congregar. Eu preciso estar perto. Eu preciso ter comunhão. É gente orgulhosa que diz o seguinte. Eu não preciso de igreja. Eu estou acima disso. É gente que diz assim. Pastor. Eu sou meu pastor na internet. Querido. Presta atenção nisso. Nós precisamos um dos outros. Porque a Bíblia diz. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Só que tem gente que quer bater de frente. Com o quê? Com o princípio. Não. Eu vou caber sozinho. Eu vou ser feliz. Não vai ser feliz. Não é melhor serem dois do que um, gente. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Então o primeiro passo é o quê? Separação. Divórcio. 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 Segregação. O meu povo deixou de fazer parte do povo de Deus. cometeu dois crimes. Eles me abandonaram. Eles me abandonaram. Afou a minha fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retém água. Eu tenho sede. E eu sei que existe um lugar onde eu vou saciar a minha sede. Mas eu prefiro caminhar no meu próprio caminho. Cavar um buraco. E aquele buraco que não retém água vai me matar de sede. Mas eu abandono Deus. Acaso é Israel escravo? Escravo de nascimento? Vocês viram que Ló se tornou escravo, prisioneiro? Vocês viram isso? Se tornou presa de leões. Que rugem e urram contra ela. Arrasaram sua terra. Olha a família sendo destruída aqui. Queimaram suas cidades. Aí deixaram desabitadas. Não foi você mesma a responsável pelo que aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus. O seu crime a castigará. A sua rebelião a repreenderá. Compreende e veja como é mal e amargo abandonar o Senhor. Você quer dizer para mim que viver sem Deus é bom? Você quer dizer para mim então que se separar, que abandonar, que romper é bom? O primeiro passo da desgraça desse homem foi sair de perto do povo de Deus. E quando você sai de perto do povo de Deus, você vai para perto de quem? As suas decisões foram baseadas na sua ganância. Ele olha. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem rigado até zoar. E era como o Jardim do Senhor. É de Deus, pastor. Eu estou olhando e eu estou vendo uma nova oportunidade que é de Deus. Ele não está preocupado nem com Deus. Ele não está preocupado nem com sua família. Ele está preocupado com lucro. Olha como é que eu posso ganhar dinheiro. Ele não vem para a igreja para ter comunhão. Ele faz networking. Ele faz negócio. Ele olha para o carro do irmão e fala, esse irmão aí, ele pode juntar comigo num bom negócio. Talvez a gente comece uma empresa. Talvez a gente comece algum movimento. Ele olhou. E o coração dele não foi movido pelo Senhor. O coração dele brilhou e ficou encantado com aquilo que aquela terra podia produzir para ele. Então ele sabe que vai morar do lado de um povo ímpio. Mas ele vai. Ele sabe que aquele negócio não é de Deus. Mas pastor, pelo dinheiro fazemos qualquer negócio. Ele sabe que está entrando numa falcatrua. Ele sabe que está entrando num negócio escuso. Ele sabe que está fazendo besteira. Ele sabe que ali ele pode ser... Ele pode ser de alguma maneira capturado, sequestrado. Mas ele fala, tudo pelo dinheiro vale o risco. Na hora do investimento, pastor, tem um investidor moderado. Mas eu sou investidor de risco. Eu vou para a alavancagem. Deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Eu gosto de viver perigosamente. Porque você vai quebrar a cara. Sabe por quê? Porque o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. É incurável. É enfermo. A ganância é algo que está dentro do homem. Eu nunca vi um homem chegar no gabinete pastoral e falar assim, pastor, meu problema é ganância. Nunca vi. Eu sou ganancioso. E essa eu nunca vi. Eu já vi gente confessar todo tipo de pecado, de socorro, pedir ajuda. Falar da iniquidade, falar das suas loucuras. Mas da ganância, nunca vi. E a ganância fez com que Ló despedasse os irmãos, como quem diz, eu posso prosperar mais lá. Ele dá um passo, não só para longe do povo de Deus, mas para perto do povo do pecado. E ele passou a viver rodeado pelo quem, gente? Por quem, gente? Porque ama o pecado. Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Como quem diz assim, não, mas eu não vou ser contaminado, pastor. Mas eu não vou ser envolvido, eu não vou me deixar levar. Tudo começa assim. Tudo começa assim. São alianças que a pessoa faz. Achando que ela pode vencer aquilo que ela não pode vencer. Olha para mim aqui. Existe algo que nós experimentamos como seres humanos. Chama-se carne. Eu sou de carne e você é de carne. E a carne, ela milita contra o Espírito. Ela guerreia. Ela está em guerra. A carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. Você ouviu falar em guerra civil? O que tem dentro do coração do homem é uma guerra civil. Você lembra do Capitão América? Contra o homem de ferro, brigando? Está aqui dentro de você. Eles querem coisas que são contrárias. Existe dentro do coração do homem um desejo inato, uma natureza pecaminosa. E só tem um jeito de você fugir da tentação da carne. De você escapar da tentação da carne e fugindo. Foge das paixões. Mas não, pastor. Eu vou lá bem pertinho. Porque eu sou espiritual. Eu vou orar. Eu vou para Mistério Holândia, pastor. Para orar mistérios. Oh, recantar lá. E depois você vai enfrentar o pecado. Porque você vai cair. Porque tem um monte de gente espiritualizando a carne. É carne pura. Homens extremamente perversos. Pecadores contra o Senhor. Os seus amigos de fora da igreja. Exercem uma influência na sua vida. Muito mais forte do que seus pastores. Do que seus líderes de células. Do que aqueles que estão comprometidos com o evangelho. Eles se tornam pessoas. Que a sua voz. O seu conselho. Não são tão importantes. Quanto esse aqui. Olha a vida deles. Como é que brilha, pastor. Olha onde eles moram. Olha como é que. Eles têm experiências. Eles comem coisas. Eles vão em restaurantes. Nada disso é pecado. O problema. É quando isso contamina a gente. Sabe o que acontece? Ele achou difícil viver com Deus. E achou que era fácil uma vida distante de Deus. Eu farei escravo de seus inimigos. Numa terra que você não conhece. Assim do Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens. E que faz da humanidade mortal a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um abústolo no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares ários do deserto. E numa terra salgada onde não vive ninguém. Sabe o que eles experimentam? Solidão. Lugar onde não vive ninguém. Sabe o que ele experimenta? A ausência de colheita. É plantação no deserto. Sabe o que ele experimenta? Ele vive na depressão. Do jeito que ele não consegue. O bem vem e ele não vê bem. Tudo para ele é mal. As notícias que chegam. Até as notícias boas. São notícias ruins no coração dele. Hoje eu estou lidando com pessoas assim. As pessoas me perguntam coisas. E é legítimo você perguntar. Jesus era interrogado. Pessoas que tiravam dúvidas. Mas alguém fala assim. Pastor. Eu estou aqui com Deus. Ó. Mas se eu chegar aqui é pecado? Não. Ali. É o pecado e o abismo do inferno. E pastor. E se eu vier aqui? É pecado? Pastor. Não. E se eu chegar aqui na beirinha? Pastor. É pecado? E se eu virar de costas aqui? Ficar dando cambalhota? Isso é pecado? As pessoas estão treinando. Simulando. A sua própria derrota. Se aproximam do pecado. A ponto de achar que aquilo. Que é pecado. Já não é mais pecado. E hoje. Eu tenho que ensinar a crente. Que o pecado é pecado. Número quatro. A sua família. Fez aliança. E se contaminou com o pecado. Agora o negócio pegou. Porque primeiro ele se afasta da igreja e dos irmãos. Aí depois ele vai morar perto do pecado. Aí depois o pecado contamina ele. O que vai acontecer depois? Os filhos vão ser. Pastor. Por que isso aconteceu com a minha família? Eu dei tudo para os meus filhos. Só faltou uma coisa. Você esqueceu de contar para eles. Que o número um na nossa vida é Deus. Buscai o reino de Deus. Me alugai a sua justiça. E todas essas coisas vos acrescentarão. A quantidade de jovens. A quantidade de jovens. Desviados de igrejas evangélicas. É uma loucura. A quantidade de filhos pastores. Desviados. É uma loucura. Então quando eu trago para dentro da minha casa. Quando eu trago para dentro da minha vida. Essa permissividade. Em que as pessoas estão do lado da gente. Experimentando pecado. E a gente diz. Não vai lá. Está assim mesmo. A vida é assim mesmo. Os nossos filhos estão aprendendo. Gente. O negócio vai ficar pior. Ló foi falar com seus gerros. Os quais iam casar-se com suas filhas. E eles disseram. Saiam imediatamente deste lugar. Porque o Senhor está pronto. Está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que eles estavam brincando. Meus filhos já sabiam da regra do jogo. Eu ensinei para eles isso. Não me apareçam com o namorado ou namorada que não serve ao Senhor. Eu já sei o que vai acontecer. Pastor. Mas eu vi a história de uma irmã que orou. Que jejuou por 40 anos. E o marido se converteu. Eu já vi isso. Mas preste atenção. Essa semeadura. É uma semeadura de infidelidade. Não se ajunte em julgo desigual. Com os não crentes. Por que você acha que Deus fala isso? Porque Deus é um estrago a prazer? É isso? Não é não, querido. Ele quer proteger a minha e você. Da dor. Quando ele diz. Não faça. Não faça. Ah não, pastor. Isso é coisa do Antigo Testamento. Olha para mim aqui. Nenhum tio. Nenhuma vírgula vai ser retirada da lei. Sem que se cumpra. Eu não vou ouvir nenhum amém da igreja? Amém. Então o que a gente faz? A gente está se contaminando. E está achando que nossos filhos. Não estão se contaminando. O homem trata a mulher que nem um lixo dentro de casa. Despreza. Ignora. É mal educado. É estúpido. É um cavalo. É incapaz de uma doçura. Você acha que seu filho não está vendo isso? Pior. Ele está vendo. Ele está aprendendo. Gente que se recusa a um tratamento. Gente doente que adoece a família inteira. Gente que se recusa a buscar socorro. Ele não só se contaminou. Mas agora ele está vendo o quê? Os gerros dele. Incrédulos. Ah. Não vai nada. O que é? Como é que é então? Ah. Então vai ter o arrebatamento. É isso que você está falando? Então quer dizer que Jesus. Aquele que morreu. Ressuscitou. Vai voltar. Vai pegar a igreja. Vai subir. Ah. Conta outra história. Ah. Então quer dizer que a gente vai morrer e vai ressuscitar. É isso? Ah. Isso é babagem. Por que? Que esse homem aqui é motivo de chacota. Porque a vida dele. Ele fez uma escolha tola. Permissiva. Ele foi indolente com o pecado. Se você pegar no capítulo 19 do livro do Gênesis. O anjo tem que arrastar ele. Porque ele fala. Ah. Não quero sair não. Porque está bom. O anjo tem que trazer ele na marra. Porque senão ele ia ser fulminado. Com toda a cidade de Sodoma. Sua família. Opa. Voltou? Eu vou chegar lá. Pode deixar que eu vou chegar lá. Foi incapaz de discipular sua família. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem. Para ela. E mesmo quando passar dos anos. Não se desviará dela. A sua vida devocional. Tem que ser vista. Experimentada. E seus filhos tem que participar dela. Sabe por que Isaac não morreu de sede em Gerar? Sabe por quê? Porque ele viu o papai dele, Abraão. Cavando poços no deserto. E aí quando Abraão não está mais lá. Ele fala. Olha. Tinha uma porta. Que papai batia. E que sempre abria. Ele vai cavar poços. Aqueles poços entulhados. Ele vai cavar poços. No mesmo lugar onde o pai dele cavou poços. Os seus filhos vão seguir o teu rastro. Os seus filhos vão viver alegremente. Ou tristemente. Segundo o que você é. Os seus filhos vão ter. Uma experiência com Deus. A partir da experiência que vocês tem com Deus. Davi é o homem segundo o coração de Deus. O filho dele vê isso. Salomão. Mas ele se desvia de tal maneira. Você pega em 1º Reis capítulo 11. Que Deus fala o seguinte. Olha. Você fez tanta lambança. Que eu estou tirando o reino da tua mão. E esse Salomão. Filho do rei Davi. O adorador. O general. Aquele que derrubou o gigante. Que matou os milhares. Aos 10 milhares. Ele vê Salomão. Criar um filho chamado Roboão. O neto dele. Que destruiu tudo. Foi uma desgraça. A miséria. Os nossos filhos vão ver. Número 5. Sua vida. Sua família. E seus bens. Foram sequestrados. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra. E todo o seu mantimento. E partiram. Levaram também Ló. Subiram de Abraão. E os bens que ele possuía. Você está entendendo que aqui tem um caminho de naufrágio. Você tem aqui. Você está vendo aqui. Você tem aqui. Um destino. Eles vão se afogar. Nas decisões dele. Olhe para mim aqui. Ainda dá tempo. Assim como Abraão foi resgatar o seu sobrinho Ló. Tem pessoas que estão perto de você. Que não vão reagir. Não conseguem reagir. E vai depender do pai. Abraão funciona como um pai. Que vai buscar o filho. E nós queremos ensinar isso. Nós vamos ter esse final de semana que vem. Um retiro para homens. Que vai ser uma marca na sua história. Mulher na história do teu marido. Do teu filho. Eu acho tão interessante. É que tem gente que fala assim. Pastor é caro. Tem gente que está passando dificuldade. É caro mesmo. Mas tem gente que não acha caro sair. Quanto é que custa você comer uma pizza com a sua família? Quanto é que custa um sapato? Querido cara. É você perder sua família para sempre. Cara. É você não ter uma ferramenta para poder reagir. Cara. É você não ter uma arma para poder enfrentar os problemas. Isso que é caro. Cara. É você achar. Que a vida é a mesma assim. Pastor. E aí. Seja o que Deus quiser. Porque Deus sabe de todas as coisas. Gente. Eu detesto essa palavra. Deus sabe de todas as coisas. Eu não gosto disso. Porque dá a impressão de que Deus. Ah Deus. Deus não vai deixar as coisas ficarem ruins. A ponto. De eu me desgraçar. Escolha a semeadura errada para você ver. Se a desgraça não vai lá. Ela chega para você que nem mensagem do WhatsApp. Quando você abriu já era. Era vírus. Ele fez escolha sem avaliar as consequências. Se porém o escravo declarar. Eu amo o meu Senhor. A minha mulher. E meus filhos. Não quero sair livre. Eu não quero. Tem gente que não quer. Deixar o pecado. Tem gente que ama a escravidão. Aí. O seu Senhor o levará perante o juízo. Terá que levar a porta. A lateral da porta. E furar a sua orelha. Colocar uma espécie de um piercing. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Tem pessoas que decidiram a escravidão do sofrimento. Tem pessoas que amam o sofrimento. E você quer ajudar. Você quer socorrer. Você chama para a igreja. Você chama para a célula. Ela está dentro da igreja e fala. Eu não gosto de célula. Ela está dentro da igreja e fala. Eu não gosto desse negócio de retiro. Ela está dentro da igreja e fala. Não. Não precisa ser radical. A vida dela. Você está vendo que ela está radicalizando. Na frieza espiritual. Na mornidão espiritual. Você recebe. Você percebe. Que alguma coisa não vai bem. Mas ele se recusa a sair do cativeiro. E aí. O final é esse aí. Ele fica cativo. Nas mãos do inimigo. E sem força para se libertar. Ele vai depender de quem? Do homem de Deus. Do valente de Deus. Deus Abraão ouviu que seu parente foi levado prisioneiro. Mandou convocar os 308 homens treinados. E nascidos em sua casa. E saiu em perseguição aos inimigos da Tetã. Hoje a gente está experimentando. Nós estamos vivendo um tempo. Em que de fato as famílias. Estão desfuncionais. Existe uma janela. Existe uma janela muito perigosa. Chamada janela de risco. Essa janela está muito próxima. Dos quase adolescentes e dos adolescentes. Muito próxima. É ali a partir dos 12 anos. Até mais ou menos os 17, 18. Chama-se na psicologia. Doutora Anne. Doutora Luciana Leal. Pode explicar melhor para a gente. Janela de risco. É ali que eles experimentam drogas. É ali que eles saem de casa. É ali que eles vão saborear o pecado. E é ali que quando eles entrarem. Alguns não vão sair nunca mais. E tem pais que dizem assim. Pastor. Se eu pudesse voltar lá atrás hoje. Se eu pudesse consertar o que eu fiz. Conserte enquanto você está vivo. Nossa igreja. Igreja Batista de Bom Retiro. Será uma igreja forte. Se nós tivermos homens fortes. Casamento querido. É para homem forte. Nós não entregamos a nossa liberdade. Nas mãos. Nas mãos de fracos. Por que nós treinamos o exército brasileiro. Para ficar guardando as nossas fronteiras. Você saiu de casa. Sabe o que você fez? Você trancou a sua porta. Você ligou o alarme da sua casa. O seu carro está por aí. Você botou seguro. Você protege o que você ama. Quando nós. Temos algo de valor. Nós não entregamos isso. Na mão de pessoas. Enfraquecidas. Você tem uma família. Ou você teve uma família. Mas você ainda tem um futuro. O futuro que você vai experimentar. Pode ser um futuro de Ló. De ser vítima a vida inteira. Você acha que acabou aqui? Ele vai ser vítima de novo. A mulher dele vai virar estátua de sal. Jesus olha. Lembre-se da mulher de Ló. Alguém que retroage. Alguém que quer sempre voltar ao passado. Ah, mas lá no passado era tão gostoso. Era tão melhor. Não entende. Que a jornada para a terra da promessa. É uma jornada que você olha para frente. E não para trás. É gente que acha que a vida com o pecado. É melhor do que a vida com Deus. E é gente que não sabe o sofrimento que o pecado vai trazer na vida dele. Pastor, fulano se deu bem. Pecou a vontade. E ali na cruz. Jesus disse para ele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele morreu do jeito que morreu. E ele viveu perseguido. Ele viveu com a polícia no cangote dele. Com o juiz batendo o martelo contra a vida dele. Homens, eu quero convidar vocês, mais uma vez. Não saiam por essa porta. Sem tomar a decisão. De segurar a direção do volante da vida da família de vocês nas suas mãos. Reajam. Homens e mulheres juntos. Se você mulher. Entender que o seu marido. Ele tem uma vocação de Deus. Para liderar vocês. Para uma terra de promessa. Você jamais ia dividir a sua casa. Tem muitas casas. Que estão sendo divididas por causa de mulheres rebeldes. A rebelião. É característica. Da rejeição. Pode pegar. Pessoa rebelde. Vão por aqui. Eu não quero. Vou fazer do meu jeito. Pessoas rejeitadas. São pessoas incapazes. De se submeter a qualquer tipo de autoridade. Pessoas que quebraram a autoridade lá na infância. Do pai. Do que for. Não se submetem mais a ninguém. A não ser que haja um milagre. Mas hoje. É dia da gente consertar isso. O desejo de Deus. Para a minha vida. É liberdade. Tira a minha alma do cárcere. Para que eu dê graças ao teu nome. Gênesis 14. Abraão reagiu. A Bíblia vai dizer para a gente. Que ele recuperou todos os bens. E trouxe de volta o seu parente Ló. Como eu gosto dessa palavra. Diga. Com tudo. Quanto eu gosto desse tipo de gente. Ele trouxe tudo de volta. Eu gosto de Moisés. Quando Moisés diz o seguinte. Nós vamos todos. Mulheres. Velhos. Crianças. O gado. Não vai ficar nenhuma unha para o Egito. Para faraó. Vai todo mundo com a gente. Todo mundo. Eu não vou abrir mão. De ter uma família saudável. Eu não vou abrir mão. De ter netos no altar. Eu não vou abrir mão. De uma vida. De apaixão com Deus. De amor a Deus. De. 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 De proximidade com o trono de Deus. Eu quero mostrar para os meus filhos. Olha como é que minha vida funciona. Olha como é que a minha vida dá certo. Já viu gente. Que tudo na vida dele dá certo. Onde ele coloca a mão prospera. E o nome disso é obediência. Às vezes gente. Obedecer é difícil. Às vezes. Tomar uma decisão. É muito difícil. Às vezes. Romper com o passado. Vai custar caro. Mas uma decisão. E obedecer ao Senhor. É uma decisão. Que jamais vai trazer arrependimento da sua vida. No sentido de você falar assim. Puxa fiz errado. Se vocês voltarem para o Senhor. Os que capturaram seus irmãos. E os seus filhos. Terão misericórdia deles. Eles voltarão a esta terra. Pois o Senhor. O seu Deus. É bondoso e compassivo. Ele não rejeitará. Se vocês se voltarem para ele. Olha para mim aqui. Se volte para o Senhor hoje. Essa palavra. Não é para ímpio não. Essa palavra é para crente. Que você está sendo abençoado. Por essa mensagem. Multiplica isso. Compartilha isso. Essa palavra vai ser ministrada. Ao coração de toda a igreja. Nas células. Durante a semana. Essa palavra. É uma palavra de esperança. É uma palavra que vem do Senhor. Você confia em Deus. Se vocês se voltarem para Deus. Os seus filhos serão restaurados. Aqueles que foram capturados. Vão ser trazidos de volta. Basta alguém com fé. Basta uma pessoa com fé. Basta uma coluna de fogo. Orando dentro de casa. Isso vai incendiar. Isso vai trazer de volta. Aquilo que foi perdido. Todo mundo olhou para Abraão. Como que ele diz. Olha lá. Teu sobrinho Ló. Já era para ele. Acabou. Todo mundo olhou para você. Falou assim. Teu casamento acabou. Teu filho se perdeu. Se a enfermidade chegou. Não tem mais jeito. Como é que é que não tem mais jeito? Nós servimos ao Senhor Deus de Israel. O nome do nosso Deus é El Shaddai. O Todo Poderoso. Capítulo 43, verso 3 de Isaías. Eu amo essa palavra. Diz. Antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Porque agindo Deus. Quem impedirá? Quem vai impedir, querido? Esse Deus que entra nas nossas histórias. E faz tudo novo. Ele traz à existência aquilo que não existe. Como é que Ele não vai operar na sua vida? Agora você precisa se voltar para Ele. Olha para mim, você que se afastou do Senhor. Hoje é dia de voltar. Eu sei que você foi injustiçado numa igreja. Eu sei disso. Acontece. Acontece. Mas você continua precisando de igreja. Ovelha sem pastor. Jesus diz. Você crê em Jesus? Olhei para o povo de Israel. Eram como ovelhas errantes. Que não tem pastor. Ovelha sem pastor. Erra. Não sou o que estou dizendo. É Jesus. Ovelha sem pastor. Está sujeito a todo tipo de ataque das feras do campo. Não tem pasto verde. Não tem águas tranquilas. Vai passar pelos vales da soma da morte. Sem proteção espiritual. Nunca vai encontrar aquela mesa farta. Que é colocada diante dos adversários. Vendo o cálice transbordar. Número dois. Cuidado. Você se aproxima do pecado. Você está se aconselhando com gente errada. Salmo primeiro diz. Bem-aventurado o homem. Como é que diz gente? Que não caminha. Que não anda. No caminho dos pecadores. Não se assenta. Gente. Presta atenção nisso. Quanto mais você se aproxima do pecado. Mais o pecado. Te consome. Te contamina. A sua casa vai ser contaminada igualzinho. Seus filhos vão dizer a você. Mas você também faz. Mas você também fala palavrão. Mas você também xinga a mamãe. Mas você também xinga o papai. Mas eu também vi você fazendo bobagem. Eles vão aprender com você. Pior do que isso. Quando vocês falarem. Talvez seja tarde demais. Eles vão estar envolvidos com pessoas. Que vão dizer. Deixa ele para lá. Seu pai não sabe nada. Estava conversando com um amigo meu. Sabe o que nós somos chamados? Conservadores. Falando em conservador. Como quem diz. Ele não sabe de nada. É um retrógrado. É um atrasado. É um tolo. É um burro. Desculpa a expressão. Olham para a gente. Como se a gente não soubesse. Mas eu espero 5, 10 anos. Eu estou no gabinete esperando voltar. Ele vai voltar chorando. Ló. Semeou. Sofrimento. Hoje é dia da gente consertar isso. Vamos consertar isso? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Você tem uma escolha hoje. Continuar sendo Ló. Ou se levantar como um Abrão na tua casa. Você tem uma escolha hoje. Continuar sendo influenciado pelo mundo. Ou influenciar aqueles que estão perto de você. Vamos orar? Vamos fazer algo diferente. Fazer diferente. Vamos orar todos. Todos nós vamos orar. Vou pedir para que todos vocês vêm à frente. Traga sua família também. Sai do seu lugar. Vem cá. Vamos dar um passo aqui diante do Senhor. Abraça sua casa. Abraça sua família. Seus filhos. Seus netos. Chega bem. Preciso que vocês venham bem aqui para frente. Vem para frente. Amém. Então chega bem pertinho aqui. Vocês podem vir um pouco mais para frente. Para que todos possam chegar. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você precisar de um socorro hoje. Você caiu nas mãos do inimigo. Nas garras dos inimigos. Aconteceu contigo isso. Você estava no pastor. Não tem mais jeito. Tem jeito. Porque agora nós vamos juntar com uma grande nação. E nós vamos guerrear aqui. Nós vamos combater. A Bíblia diz que a nossa luta. Não é contra pessoas. É contra pessoas, gente. Não é contra carne e sangue. A nossa luta onde é que é, gente. Nas regiões celestiais. Não é isso? Efésios 6. Não diz isso? É isso que nós vamos fazer. Feche seus olhos. E eu quero, antes de orar. Eu quero fazer aqui um apelo. Pode fechar seus olhos. Quem precisa do socorro do Senhor hoje? Só isso. Pastor, eu estou no buraco. Olhos fechados, por favor. Olhos fechados. Só levante sua mão onde você está. Só isso. Deus abençoe todos vocês. Pastor, eu preciso sair desse buraco, Deus. Eu preciso que alguém se lembre de mim. Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Há alguém aqui hoje. Afastado da igreja. Do evangelho de Jesus Cristo. Que foi massacrado. Que foi humilhado. Que foi... Que foi atingido. E hoje precisa dizer para Deus. Meu Deus, eu quero voltar. Se você quer acertar a tua vida com Deus de novo. Dizer assim. Deus, me recebe de novo como teu filho. Só levantar sua mão. Só isso. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Vamos orar agora pelas nossas famílias. Pai querido, nós queremos confessar. Em primeiro lugar. Que a tua voz, Senhor Deus. Ela falou conosco de maneira tão clara. Tão clara. E nós queremos pedir perdão diante do Senhor e diante da igreja. Pela nossa irresponsabilidade. Pelas vezes que nós escolhemos nos afastar do teu povo. Porque achamos que aqueles que estão lá fora são melhores do que nós. Às vezes, Pai, elas são melhores em algum sentido. Na ciência desse mundo. Na sabedoria segundo esse mundo. Mas o teu povo é um povo lavado, remido e comprado pelo sangue da cruz. É esse povo, Pai. Que vai habitar conosco. Nos salões da tua mansão celestial, Senhor. Porque o teu filho foi preparar lugar para eles e para nós também. E no dia que o teu filho voltar. Nós vamos subir com esse povo aqui. Pai, sim. Nós temos que influenciar aqueles que não estão na tua casa. Mas nós queremos confessar que muitas vezes, nós fomos contaminados. Muitas vezes, Pai. Muitas vezes, Pai. Nós fomos iludidos. Nós fomos seduzidos. Nós fomos arrastados, Senhor Deus da Glória. Por um caminho de desgraça. A nossa casa se perdeu. Pai, tem misericórdia dos casamentos. Tem misericórdia das alianças. Que um dia, celebradas no altar. Com promessas de amor eterno. Com promessas de jamais quebrar. Estão se quebrando. E é no meio do teu povo que está acontecendo. Pai, tem misericórdia do teu povo. Eu quero pedir em nome de Jesus. Como pastor dessa igreja. Perdoa a tua igreja, Senhor. Pai, eu quero pedir perdão, Senhor. Porque nós somos o exemplo. Os nossos filhos devem olhar para nós. E fazer a diferença exata. Entre o santo e o profano. Entre aquilo que é justo e é injusto. Entre aquilo que é do Senhor. E aquilo que não é do Senhor. Mas nós nos recusamos a aprender contigo. Nós nos recusamos a sermos discipulados. Nós nos recusamos a aprender da tua palavra. E é por isso que nós nos desviamos. Os nossos filhos são contaminados por isso. Pai, traz de volta os nossos filhos. Pai, nós consagramos a nossa descendência ao Senhor. Aquele lugar no céu. Ele está pronto para nós. Mas também está pronto para os nossos filhos. Para os nossos netos. Para os nossos bisnetos. Até a nossa milésima geração. Não deixe a nossa descendência. Cair nos buracos do betume do pecado. Não deixe os nossos filhos. Serem capturados pelos inimigos com seus bens. Serem roubados da sua alegria. Pai, eu peço ao Senhor essa noite. Me socorre, Senhor. Assim como Abraão foi buscar os perdidos. Os sequestrados. Tira a nossa alma do cárcere, Senhor Deus. Tira de nós essa tristeza. Essa apatia. Essa mornidão. Essa frieza espiritual. Pai, nós pedimos para que o fogo do Senhor em nós. A presença do Senhor em nós. Nos dê musculatura e razão para reagir. Pai, enche o coração desses homens de doçura. Enche o coração desses homens de valentia santa. Faz com que os homens dessa igreja sejam homens de honra. Pai, que essas mulheres sejam mulheres também segundo o seu coração. Mulheres sábias, Pai. Tira a intemperança. Pai, tira a loucura. E enche essas mulheres da sabedoria do alto. Que só dá de graça quem pede. Para que essas mulheres sábias edifiquem as suas próprias casas, seus lares. Faz com que a nossa casa, Pai. Seja de verdade casa de paz, como a tua palavra diz. Que os nossos lares sejam um lugar de segurança para os nossos filhos. E que a felicidade, Pai. Aquela fonte do Senhor inesgotável de alegria e felicidade. Seja derramada sobre cada vida e cada família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo essa igreja. Cada vida, cada família. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Não desista. Não desista. Quando você sentar nesse banco, diga para Deus assim. Sei que tem alguém faltando. A gente sempre tem alguém faltando. Sempre. Diz assim, Deus. Estou esperando o dia que minha mãe vai sentar aqui. Meu pai. O dia que meu filho vai voltar para casa. Eu estou esperando o dia que a minha família toda vai se dobrar diante do Senhor. Amém. Começa a falar com teu pai. Manda notícias. Manda notícias. Manda notícias para o céu. Diz assim. Deus traz de volta. De Dan. De Soar. Traz de volta lá de longe. Os que se perderam. As pessoas podem resistir àquilo que a gente fala. Mas as pessoas não vão resistir a um coração quebrantado que ora ao Senhor. Deus, Ele responde. Deus, Ele traz resposta e socorro para aquele que crê, para aquele que busca. Ele vai encontrar. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Os visitantes. Por favor, procurem para receber um presente. Calma aí, gente. Homens que ainda não se inscreveram no nosso retiro. Se inscrevam. Se inscrevam. A sua vida não vai ser a mesma. Você vai ser profundamente abençoado em nome de Jesus. Levante sua mão.